Você nasceu em que ano? Eu nasci em 97. Pois é, quem nasceu em 79, o ápice, o all time high do ouro de 1980 só recuperou nominal em 2006, 26 anos tomando no cu nominal em dólar com a inflação de se fuder. Imagine isso é investimento, tem alguém comprando, sempre tem alguém vendendo, sempre tem alguém comprando. E quem é que esteve comprando? Essa é a grande dúvida. Eu publiquei lá esse daqui, ontem, na verdade, mostrando a variação das reservas de baleias, inclusive, para quem não conhece, esse é o feed do Blocktrends, que está no primeiro link da descrição aqui. Inclusive, o link está aqui embaixo, é o link do Renato também, para vocês conseguirem... Tem curso de analítica, não? Tem um cara, inclusive, que é do MPF, velho, que tem estudado para caralho de analítica, ele sempre bota os prints da Arkan. É Arkan Intelligence, não é isso? É com inglês? Estou com ele aberto aqui para a gente falar do governo da Alemanha daqui a pouco, mas o que eu estava querendo mostrar aqui é justamente a variação das reservas de baleias, que o que eu trouxe lá no título, lá é o segundo maior processo de acumulação institucional. No começo do ano, a gente teve um processo de acumulação institucional para fazer o funding dos ETFs, ou seja, esse primeiro processo de acumulação institucional foi para acumulação de moedas em fundos, ou seja, boa parte eram os próprios emissores de fundos, e agora a gente está vendo o segundo maior processo de acumulação institucional de 2024, e não é de financiamento de ETFs, porque os ETFs estiveram aí nas últimas semanas, boa parte, acho que nos últimos três dias faltou o fluxo positivo, mas na semana anterior era só fluxo negativo, então não teve entrando Bitcoin para esses ETFs, mas teve entrando para outros fundos institucionais, outros players institucionais, e baleias, como a gente costuma chamar, né? Então se tem alguém vendendo, sempre tem alguém comprando, e é curioso ver esse tipo de dinâmica aqui agora. Se você fosse vender, fazer uma ordem ativa de venda de milhares de Bitcoins, você faria um dia de feriado ou um dia útil, véi? Faria no feriado, que aí a galera nem se tocava. Não, pô, tem menos volume no feriado, porra, ou não? Sim. Eles começaram a desova no dia 4 de julho, não é isso? Ah, sim, do 4 de julho. Os caras fizeram tudo da maneira para ter o máximo de queda possível, e o cara mamar lá embaixo em 53, né? É. E essas operações, assim, o investidor comum, o cara comum, para ele aprender a fazer operações mais avançadas, e fazer, não só acumular Bitcoin, o que vocês têm em mente, assim? Eu sei que vocês estão lançando algo lá na Educação Real também, mais relacionado ao investidor que não quer só rodar Bitcoin, que não quer só acumular Bitcoin, e quer dar um front run nesses plays institucionais, nesses governos que estão dampando aí. Tem um treinamento que chama Renda Turbinada, que ensina você a fazer operações estruturadas, mexer com opções. Agora, 90% da galera, o que eles fazem numa situação dessa aí, que a Lã chama de comprar um Bitcoin por 10 centavos, eu acho um exagero isso, é comprar opções, né? Opções na casa do caralho, comprar porzinho. Agora, o que a maioria da galera faz quando o Bitcoin tá bombando, meu irmão, é vender opções, vender opções cobertas de valores que eles estariam satisfeitos de vender o Bitcoin de qualquer maneira, e a operação que você venderia pra seu tio e sua avó no coiner, que é o cash and carry, que é você fazer uma renda fixa em dólar que nem um banco do mundo lhe paga, né? Hein? Você comprar Bitcoin no presente e vender no futuro, o cara não fica vulnerável em Bitcoin, e o funding quando o Bitcoin tá bombando é 15,20% a um ano em dólar, é ruim? Hein, Cauê? Tá ruim, velho, você botar no bolso, inclusive, nosso próximo treinamento a gente tá tendo dificuldade de recrutar, mas a gente tá querendo aí botar uns advogados pra ensinar a galera a fazer outra residência tributária. Esses esquemas de Palau, de Estônia, de Offshore, que você não precisa sair de casa, abrir, como é o nome do lugar, em Bahamas, na casa do caralho, como é, Miles Marshall, você paga 9 dólares por mês, pra não ter nem seu CPF na BitMEX, nem na Deribit, nem nada disso, não é não? Você curtia botar seu CPF nesse tipo de operação lá? Tem um risco legal, não tem não? Hein? E esse cash carry que vocês explicam lá, Renato, é o que, mais ou menos? Você consegue dar uma explicada pra gente? É a operação coberta de venda futura do que você tem no presente. Se agora, a sua avó quiser fazer 12% ao ano em Bitcoin, é só fazê-la comprar Bitcoin, depositar na plataforma que tem a Futuros e vender um futuro daqui a um ano e ela vai ver a renda dela subindo. Só que agora tá 11%, 12%. Quando o Bitcoin dá uma bombadinha, vai a 20%, não é isso? Quando o Bitcoin tá subindo, as pessoas cobram cada vez mais caro pra estar vendidos em Bitcoin, né? Quando o Bitcoin tá de lado ou caindo, é mais barato o funding, não é isso? Inclusive, tem uma aula grátis, porra, a minha do Alan, resumindo isso no minhaonra.net, porra, a aula grátis, inclusive, a gente fica comparando com o Stable, a gente entra na Finex, entra em vários sites e tal, fica comparando o rendimento dos sites, não é isso? Eu não recomendo fazer quantidade relevante de nada disso, mas eu não posso negar que todas as vezes que o Bitcoin despencou, 80%, 90%, foi em menos de 13 meses. Se você tivesse metade desse tempo aí com a rendinha em dólar, bicho, você ia comemorar na alta e na baixa, né? O Holder só comemora na subida. Se você tiver pelo menos 10%, 20% aí em renda em dólar, você comemora a subida e caindo, não é não, Cauê? É isso. É algo que a gente acaba fazendo também na carteira Satoshi, que é uma carteira aqui do Bloco Trends, que é só Bitcoin e dólar. É Bitcoin e o SDT e o SDT a gente utiliza para redear e para fazer isso. Mas você aluga o SDT ou parado? Hã? Alugando o SDT ou parado? Alugando e usando o futuro também. É porque é o seguinte, o SDT é da Bitfinex, não é isso? Não é no mesmo grupo? Então, se um der merda, o outro também dá. É isso que eu estou dizendo, não tem um risco composto tão grande em você pegar uma porra do token que é emitido pelo cara, deixar na plataforma do cara e alugar ali, porque se um der merda, o outro dá, você guarda comigo ou não? Inclusive, a Teter, ela é uma das maiores compradoras de título público dos Estados Unidos. É o 21º maior comprador pessoal privado, não é isso? Exatamente. Mais do que muitos outros países grandes aí do G7. Bancos, países, a porra toda, né? Exatamente. Tio Vítio Feio, né? É o sétimo detentor privado de títulos públicos do governo americano. Isso, 21º total, né? Isso, é. Contando o governo a porra toda, né? Pois é. Rapaz, eu não me sinto confortável tendo um SDT, não. Mas quando o SDT... É o seguinte, eu não me sinto confortável tendo nenhuma Fiat em caixa, eu prefiro estar devendo em Fiat. Mas entre ter real e dólar na conta, eu prefiro dólar. Entre ter dólar parado e capitalizado, eu prefiro capitalizado, viu, véi? É, the lesser of two evils, não é isso, Cauê? É. Dos males o menor. E esse tipo de estratégia, onde é que a galera consegue acompanhar também, Renato? Assim, você já tem disponível isso na internet? A documentação da BitMEX, a documentação da Deribit, ela é completa. Vale mais do concurso universitário, que inclusive fala especificamente das regras ali, se é opção americana, europeia, não sei o quê. Mas se você quiser a explicação, mastigada em português e com suporte, aí é renda turbinada, né? É isso o nome do treinamento lá? Minha honra.net ou como é educaçãoreal.com, não é isso, Cauê? Inclusive, eu tenho aqui o site aberto, eu não sei se a galera estava sabendo já, tá? Mas no Educação Real, que é esse site que o Renato está falando, já tem diversos materiais lá e inclusive também tem material aqui do Block Trends, tem o meu relatório, o Inteligência que Antecipa o Mercado é o relatório de análise que a gente publica semanalmente aqui no Block Trends, vocês podem acompanhar lá no Block Trends Pro, tá no primeiro link da descrição ou aí no chat apareceu aqui também para vocês e tem também os outros cursos do Renato e do Alan, tem o Batismo Bitcoin e tem esse renda turbinada que explica... O site Educação Real na descrição. Boa, tem também, eu vou mandar aqui para o pessoal no chat também, Alan, se você quiser também explicar um pouquinho do Educação Real para a gente, para o pessoal que está acompanhando aí também, o que está na plataforma, o que a galera pode ter acesso, pode ser uma boa também. Ah, sim, sim. O Educação Real foi um projeto educacional que eu e o Renato criou justamente para poder atender outras áreas que envolvam questões sobre ideias de liberdade. Como a gente sempre diz, que o Bitcoin é um buraco negro que acaba trazendo para dentro de si diversas outras áreas do conhecimento, principalmente conhecimentos ligados à ideia de liberdade e autosoberania e a gente criou esse projeto justamente para não só ter os nossos cursos ali, porque a gente começou primeiro com o curso, depois desse curso que a gente desenvolveu esse projeto, porque o próprio público nosso começou a demandar mais coisas da gente e fora que desde 2015, quando a gente entrou do Bitcoin até o lançamento do livro em 2019, a gente adquiriu um capital social muito grande, conhecendo diversas pessoas aí dentro da comunidade e até fora dela, da bolha também e nisso a gente começou a chamar outras pessoas para desenvolver cursos junto com a gente, tem aí o reino da turbinada como vocês podem ver aí que é o Cristian e o Augusto, dois caras aqui de Salvador que mexem com opções e derivativos do mercado tradicional há muito tempo, depois eles viram no próprio Bitcoin como o oceano azul onde os prêmios são muitos maiores e a gente chamou eles também para compor aqui a nossa base de professores, fora também a nossa parceria com a própria Block Trends na figura aí do Cauê, a gente fez algumas parcerias para eles deixarem alguns cursos disponíveis para a gente estar também ofertando para os nossos alunos e cursos esses que eles focam muito na questão de mercado e são braços que a gente não consegue alcançar, até porque a Block Trends ela faz parte de uma empresa chamada o QR Capital que tem o seu ETF que tem o seu ETF lá o QBTC que é um dos maiores ETFs brasileiros de Bitcoin que tem até o QBTC que é a ONL de Bitcoin que você pode comprar em qualquer corretora do seu banco o corretora que é é é é é e aí esse projeto está crescendo bastante então vamos ter um hall de cursos em nosso hall de map de cursos será bem legal e o projeto está crescendo muito e a ideia é que ser um hub para atrair diversas outras áreas de conhecimentos e pessoas e fazer com que também nossa base de alunos que a gente já está chegando já chegando a 14 mil pessoas já de maneira muito rápida e crescente provavelmente a gente mata até uns 20 mil alunos até o final do ano e a ideia é começar a entregar cursos para essa galera que precisamos ofertar mais coisas Cauê é foda, véi como é que você contrata a gente para dar suporte em um programa de autocustódia basta um vagabundo dar um golpe em um cara desse que eu vou ter que pagar não, Cauê? você está me ouvindo, véi? hein? se um cara desse der um golpe em um aluno eu vou ter que pagar ou não vou? hein? hein, véi? é pior do que contratar gente em banco, véi? o cara não vai pedir para depositar no Pix vai pedir para depositar na Wallet, não é isso? como é que eu vou atrás disso aí depois? hein? se o cara contratou nem que ele pagou 300 contos 400 contos e o cara orientou o cara errado e roubou o cara documental eu vou ter que idenizar o cara ou não? hein? é foda, véi? rapaz, esse negócio de você vender autocustória com suporte opções, bicho se o cara orientar errado o cara fizer uma operação estruturada que perca 200 mil dólares, véi? hein? é, vai de base rapaz, é um negócio nós não vendemos conteúdo nós vendemos nesse negócio da educação real nós vendemos suporte que é o mais perigoso de tudo, não é não? hein? agora, Cauã voltando à análise de contexto se o Banco Central Alemão resolvesse vender ao invés de metade dos bitcoins metade do ouro dele aconteceria o que com o preço do ouro? hein? você tá me ouvindo Magnata? hein? caiu um pouquinho também e quem gosta de ouro ia ficar feliz ou triste com isso? ia gostar demais inclusive foi algo que aconteceu entre 99 e 2002 você deve saber com certeza o governo do Reino Unido entre 1999 e 2002 vendeu ouro não sei quantas toneladas não sei quantas toneladas de ouro lá e se você pegar o preço do ouro eu fiz até uma tarde eu vou ver se eu consigo pegar ela aqui se você pegar o preço do ouro foi bem no fundo né? e eles venderam acho que antes de você nasceu em que ano você nasceu em que ano? eu nasci em 97 pois é quem nasceu em 79 o ápice o all time high do ouro de 1980 só recuperou nominal em 2006 26 anos tomando no cu nominal em dólar com a inflação de se fuder imagina isso é investimento aí entre 2002 e 2011 se estuplicou porque teve ETF não tinha como segurar com ETF de ouro aí depois de 2011 só voltou o time high no passado novamente 13 anos tomando no cu não é isso? isso é uma onda que você passa 20 e tantos anos apanhando aí você tem 6 anos bom depois você passa mais 13 apanhando isso é reserva de valor hein? pois é inclusive algo bem similar que está acontecendo hoje que foi algo que o governo do Reino Unido fez lá em 1999 dampou boa parte das reservas de ouro e o pior de tudo é que eles venderam ouro para comprar moeda fiduciária e colocar em taxa de juros que é pior ainda o pior do que o pior do que ter o ouro que não não protegeu nos últimos 20 por tantos anos é ter moeda fiduciária que desvaloriza e deprecia ao longo do tempo então e desvaloriza